Quartô por aqui e simbora de música. Hoje, com o talento da Rocha, Sergipano é o cantor Belinho. Ele nasceu em Aracaju, mas passou aí parte da sua vida em Ponta dos Mangues, município de Pacatuba. Seu pai, músico, passou a experiência aos filhos e seguiram os mesmos passos. Se destacou em 2019 com o primeiro CD intitulado Belinho, o diferente. Já em 2022, teve um dos CDs mais ouvidos nos sons automotivos. Para saber mais detalhes e novidades da carreira, nós já estamos com ele aqui. Alvo Ivaço, boa tarde, Belinho. Seja bem-vindo, cara. Boa tarde, Joran. Boa tarde, galera de casa. Satisfação enorme estar aqui no Ocendeia. É uma honra enorme estar aqui nesse programa que vem dando oportunidades aos artistas Sergipanos. É, graças a Deus, é uma marca grande da TV do Sergipanos, do Você em Dia, que já revelou tantos talentos. É um prazer enorme receber você, acompanhado aqui do Grande Vitinho, essa fera, né? Nas teclas. Os tecladistas aí que já vêm acompanhando desde o início da minha carreira, né? Sim. Que fizemos esse projeto e, graças a Deus, vem dando certo, né? Que bacana. Sempre tocando. Bom, você falou sobre carreira. Me diz aí, como foi que começou essa paixão pela música, cara? Mas a paixão pela música veio através do meu pai, né? Que é músico. Hoje em dia eu vou dizer aposentado, mas não se aposenta. Mas sempre brincamos e veio essa paixão pela música, ele incentivando e nós foi continuando, né? Aí, e tá dando, seguindo em frente. Eu quero que você, o pequeno Belinho, né? O Little Bellum, né? O pequeno Belinho, desde pequeno já cantava. O que é que naquela época você cantava? Assim, sempre começamos com o Rei do Arrocha, né? Que é o Pablo, porque eu sou muito fã do trabalho dele e tenho uma admiração enorme pelo trabalho dele. E, em brevemente, com fé em Deus, ainda vou realizar esse sonho de cantar com ele. Olha aí, que recado bacana. Você começou com ele e aí você foi cada vez mais se aperfeiçoando, né? Exato. Eu aprendi, né? Com ele, foi a inspiração de sempre cantar, tanto que a maioria, 50% do meu show é música de Pablo. É mesmo? Exato. Que bacana, gente. E você vem de um ritmo musical que tá, assim, em ascendência, né? Cada vez mais. Como é que é pra você ver o Arrocha, né? Ele simplesmente aí disparando nas plataformas. E o mais importante, com popularidade, com vários tipos de público. Como é pra você? Paz, pra mim é com imensa satisfação, né? Tá num cenário hoje que é bem disputado hoje no Estado de Segipte, né? Nacionalmente. E, graças a Deus, o cenário do Arrocha tá muito acolhido pelos ouvintes, né? E tá top demais. Eu fico muito feliz em fazer parte de um cenário desse. É bacana, né? Bacana. E, principalmente, sergipanos, né? Sergipano, exato. Porque a gente vê antigamente, né? Um cenário de vários ritmos musicais que o sergipano, ele não aparecia tanto. Mas, de um tempo pra cá, né? Nosso talento tem sido mostrado. Isso, de certa forma, traz uma influência, uma importância pra poder dar força a todo mundo que tá aí nesse ritmo. Exato, exato. E os grandes artistas também, que já tá nacionalmente, também dão muitas oportunidades. Os pequenos também que tá começando, né? Isso é muito prazeroso pra nós. Parcerias, né? As parcerias. Eu fico muito grato também. Tem muitos artistas aí, locais, que já estão no auge do sucesso, que sempre dão oportunidades. Isso, é bacana. E você falou que o Pablo é uma das inspirações, mas o seu repertório, eu queria saber como é que ele é composto. Você já disse que tem muita música do Pablo, mas o que é que vocês pegam muito? Porque, assim, hoje em dia, quando a gente coloca, assim, fala em plataformas, som automotivo, pessoal liga o som, de tudo rola, né? Mas como é que vai pra selecionar aí? O Vitinho dá essa força com você aí? Dá essa força, né? O produtor musical e as músicas da gente tem Pablo, a maioria de Pablo tem os sambas, que nós colocamos no repertório. O romantismo, é uma rocha romântica. A mistura, né? É aquela mistura. Por isso que veio do nome o diferente. Entendeu? Tá vendo aí, Fabão? Você que gosta de misturar também, ele, você não sabe, Fabão, dança mais do que eu, às vezes, né, Scoobers? Ah, não pode, porque ele tá contundido, mas... Não, me deixou sofrer. É o que, Jailson? Quando o pé deixa, tá vendo? Quando o pé deixa, ele dança. Mas, enfim, hoje você não vai ver esse talento, não. Mas é bacana a gente ver esse movimento do arrocha e que inspira também, no caso, pro seu repertório. Você seleciona essa mistura, mas é mais arrocha, você disse que tem o pagode, tem o samba. Mas quais são os outros ritmos que entram juntos também? Rapaz, é mais isso mesmo. É o arrocha, o samba, colocamos músicas de forró das antigas, assim, só que num estilo arrocha, entendeu? Ah, pegou lá uma música de forró maior. Forró maior, aí nós colocamos no arrocha, pra ver se dá certo. E dá. O pessoal vai, arrocha todo jeito. Arrocha todo jeito. Todo jeito. Exato. Bom, daqui a pouquinho, inclusive, tem um, não sei se você sabe, mas tem outros cantores que estão cantando arrocha também, né? E a gente vai ver daqui a pouquinho esses cantores aqui, né, desculpe, os cantores vão chegar aqui, tem uns cantores aí, não sei quem é. Não sei quem é, diz que eles cantam arrocha também. Antes disso, a gente vai fazer o seguinte, vai pedir pra você cantar aí, colocar muita música pra gente escutar aí, junto com o Vitinho. É o Vitinho? É o Belinho diferente, ao vivo aqui no Você em Dia. Vamos embora, essa tá sucesso, todo Segipe. Simbora, a música não sou de ninguém, sucesso, a voz do Belinho diferente. Vem! Eu amei, mas não vou procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí andar Vou gritar Que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Coragem eu criei Não ligo mais pra um amor Não sou de ninguém Vou ficar também Mas compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Se me apegar a ninguém Sucesso Eita, nóis! Olha, o que que acontece? Estou com um grande sucesso aí Lembrou a época do Perdidos à Noite Do Forró Anjo Azul Essa, pera? Exato Não era? Com Bergo e Rabelo, né? Exatamente Eu sou dessa época Era novinho, mas eu sou dessa época Eu sou dessa época Eu sou novinho, mas era Mas eu não sei se você sabe Aquele clássico da música do Pablo Você falou do Pablo, né? Aí eu lembrei O Homem Não Chora É um clássico, né? Você sabia que Caetano Veloso Tá cantando essa música? É sério? Tá cantando Caetano Veloso Legal, olha Tá cantando Você pode puxar O Homem Não Chora aí No seu repertório aí O Homem Não Chora? Isso agora eu tenho Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque o Homem Não Chora E não pede perdão E não pede perdão Rapaz, legal demais Vai lá Rapaz, isso aí eu agora dá uma errada Fiquei tão empolgado com o Caetano Que bateu certinho assim Rapaz, muito legal O Caetano aparece de vez em quando Aparece, né? É, faz um bem bolado Canta músicas atuais O Caetano Veloso Já estou Tacacá de Joel Ele canta Várias coisas Ele canta aqui Legal Depois a gente vai ver mais Um pouco aí Dessas brincadeiras aqui No nosso programa Top Mas me diz aí E o Vitinho está com você Desde o início Desde o início Gravamos o nosso primeiro CD Ao vivo No Gol Puro Luxo Né? Só um automotivo E foi muito ouvido No Estado de Sergipe Foi legal Né? E foi se destacando 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 Gravamos CD Outros E foi sucesso também Vencendo sucesso É isso aí Belinho diferente E aí vai fazer o seguinte Vou pedir para o Belinho Cantar uma música aqui Para a gente Ir para o intervalo E a gente volta já já Para ir para o intervalo Chama 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 A sofá de casa Vamos embora Curtir o melhor Do repertório Do Sá e Sergipe Te via com o coração fechando Com medo da tristeza Do passando Andando no caminho Da razão Você apareceu na minha vida Abri uma porta Para uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava Quando menos esperava O seu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando para deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo Para encontrar Alguém que chegasse Para me libertar Me entreguei de corpo Alma Quem diria Meu amor Esse sentimento No meu coração Veio para acabar De vez com a solidão Outra vez Sentindo essa alegria É o amor Voltamos já já Com muito mais Mas antes Nós vamos de música De música com ele Belinho ou diferente Vamos embora Arrochar Pessoal de casa Vem Outro Vinte Um grubinho Rádio sofá De casa Curtir Que o melhor É tolho Sai de ser de ver Como posso esquecer Aquele detalhe No vestido E a flor No teu cabelo Lindo Fiquei Feliz Mais uma vez Me deu Seu contato Escrito No guardanapo A alegria Me tomou Não parei Mais de dançar E você Foi Embora Foi quando Eu percebi Que o suor Foi contra mim Rasgou Seu número O único Contato Lembranças Que ficou Seu nome Chama Agradecendo o carinho A sua audiência A gente finaliza o programa de hoje Com muita música aqui Com o Belinho diferente Eu, Luiz White Dançando Ele cantando E Vitinho tocando Simbora Quarteto Quarteto É uma banda É uma banda Céssio Céssio Nós colocamos no repertório Mais uma Estourada aí na voz do Diferente Vamos juntos Você em dia Galera de casa Obrigado pela audiência de sempre Vem Sempre quando chega a noite estrela Vem iluminar E me fazem sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela guia Não se esconda Pois Eu vou te encontrar Vamos viajar E acender de vez A nossa paixão Virar constelação Um só coração Joga-se embora Vitinho Estrela Por favor Escuta o que eu